Como transformar os sonhos em planos e depois executá-los? Esse é um tremendo desafio que eu quero nessa segunda parte dessa série de podcasts compartilhar com você para te ajudar a executar aqueles sonhos que Deus te deu, aquela visão que Deus te deu e transformar isso em planos para que efetivamente eles possam acontecer. Bom, no primeiro episódio eu compartilhei uma história mais pessoal, eu sou Josué Campanhã, diretor da Invisionar e esse é o Invisionar Podcast junto com a Rádio Transmundial e hoje eu quero compartilhar um episódio mais ministerial. Eu lembro que numa das primeiras funções que eu tive liderando uma organização, foi na verdade o meu segundo tempo de ministério, eu assumi uma organização que estava em tremendas dificuldades, eu nem sabia direito tudo o que estava acontecendo, só depois que eu assumi aqui eu tomei pé da situação e a gente tinha desafios monstruosos. Então, num primeiro momento, eu tive que fazer um plano para um ano. Eu tinha sonhos para realizar, mas era impossível realizar esses sonhos naquele momento. Na verdade, duas semanas depois que eu assumi essa organização, eu tive que chamar toda a equipe, todos os funcionários e dizer, minha gente, metade vai ficar e eu lamento, essa outra metade vai ter que ser demitida porque a gente não tem nem como pagar o salário. Então, a primeira parte dos planos para um dia mais à frente eu poder chegar nos sonhos era efetivamente como que eu tiro essa organização do ponto A e levo para o ponto B, como a gente paga as dívidas, como a gente estrutura as coisas e assim por diante. Bom, por graça de Deus, em primeiro lugar, isso foi atingido num período de um ano, mas em segundo lugar, como já mencionei, nós fizemos nossa tarefa de casa. Montamos os planos, fomos disciplinados, pagamos as dívidas e resolvemos tudo o que precisava e nos cerca de 10 anos seguintes, Aí sim, deu para transformar aqueles sonhos que a gente tinha em planos magníficos, grandiosos, do tamanho de Deus, para que a gente pudesse alcançar muita gente, criamos muitas coisas, recursos, materiais, revistas, conferências, E até hoje, passado já mais de 20 anos, eu encontro gente que diz, ah, eu estava lá, eu li aquele material, etc. Então percebam, tudo parte, em primeiro lugar, da graça de Deus, em segundo lugar, de fazermos a nossa tarefa de casa. Como é que eu pego aquilo que Deus colocou no meu coração, aquela visão, aquele sonho, transformo em planos para que isso possa efetivamente ser concretizado. Bom, no episódio anterior eu falei sobre os dois primeiros R's, desses cinco R's que eu quero sugerir como metodologia. Primeiro, reavaliar. Segundo, reinventar aquilo que é necessário. E hoje vem mais um que é o recriar. Em muitas situações eu preciso recriar as coisas para que eu possa efetivamente concretizar aquela visão, aquele sonho que Deus deu. E quando a gente pensa especialmente na igreja, eu quero conectar isso com aqueles três processos que eu já mencionei, que toda igreja, eu sugiro, precisa hoje. Um processo de discipulado, um processo de desenvolvimento de líderes e um processo de alcance das novas gerações. No primeiro episódio que eu falei sobre isso, eu dei alguns detalhes e hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque, como eu falei, nós estamos indo aqui em pílulas que você possa ouvir, decidir e começar a implementar. Então, por onde começar? Comece pelo processo de discipulado. Ele é a mãe de todos os outros processos. Ele é o mandamento de Jesus. E a igreja precisa dar uma resposta a esse mandamento. Por que começar pelo processo de discipulado? Bem, eu me lembro que quando eu comecei, ainda meio sem saber direito tudo isso, há quase 30 anos atrás, um processo de discipulado na igreja, a gente morava lá em Vitória, no Espírito Santo, e a gente começou os primeiros passos disso, eu observei uma coisa incrível. O processo de discipulado, ele impactava não só na vida das pessoas, mas em todas as áreas da igreja. O processo de discipulado causa impacto na evangelização, em missões, na expansão e plantação de igrejas, na gestão e nas finanças, tanto pessoais como da igreja, na conexão e pastoreio das pessoas, no ensino, nos pequenos grupos ou nas células, no processo de oração, na capacitação, e a lista vai embora. Então, eu, a partir disso, comecei a entender que o processo de discipulado era a coisa mais poderosa que eu poderia fazer na minha vida, no meu ministério. Pessoas que foram discipuladas naquela época, até hoje, continuam gerando impacto no lugar onde elas estão. Deixa eu contar só uma história rápida aqui, de duas pessoas que, há cerca de 25 anos atrás, participaram do processo de discipulado, e depois eram profissionais, elas eram professoras de idiomas, e foram para a Espanha para estudar, fazer um mestrado, a Beth e a Evne, e aí, depois de algum tempo, Deus falou com elas para continuarem lá, e elas já estão lá há mais de 20 anos, e como eu tenho compartilhado bastante a história delas, há um tempo atrás, eu perguntei para a Beth, Beth, você tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas você discipulou ao longo desses 22 anos? E ela até ficou meio brava comigo, ela falou, José, eu sou professora, eu tenho planilha, e ela listou, ao longo desses 22 anos, cada nome, cada pessoa. E, gente, foi impossível não memorizar os números quando eu olhei naquela planilha pela primeira vez. 1.118 pessoas ao longo desses 22 anos, as duas discipularam diretamente. Dessa turma já saíram três igrejas, uma com 250, outras duas com 120 cada uma. Já saíram dessa lista alguns pastores, profissionais, missionários, e assim por diante. Tudo porque a gente começou com o processo de discipulado. E para onde as pessoas vão? Elas levam isso com elas. Elas chegam e conversam com o pastor da igreja, a pessoa que está liderando, e a pergunta básica é, posso discipular alguém? Posso começar a fazer isso aqui? Eu tenho como ajudar aqui a cumprir a missão fazendo novos discípulos de Jesus? Então, essas são só algumas razões, bem práticas, que te ajudam a entender o que começar com o processo de discipulado. Bom, mas depois disso, a gente precisa capacitar líderes. Em quais áreas o processo de capacitação de líderes impacta na igreja? Primeiro, no senso de missão. As pessoas, os líderes, começam a olhar, qual é a missão da nossa igreja? Ou seja, nós estamos cumprindo essa missão? Nós, efetivamente, estamos fazendo o que Jesus mandou? Isso também mexe com a visão e a motivação dos liderados. Isso mexe com a influência deles na sociedade, a multiplicação e delegação para as novas gerações, transformação de vida e transformação do impacto deles no lugar onde eles estão, propósito e tantas outras coisas. E, quando a gente começou esse processo, eu comecei a me perguntar, será que os doze efetivamente aprenderam com Jesus tudo sobre liderança, que eles praticaram depois, quando surgiu a igreja? E, a partir disso, eu preparei um livro que eu quero sugerir agora para você, que é esse aqui, chamado Simplesmente Líder. Você vai ver aí na tela onde você pode conseguir o livro. E esse livro, eu talvez tenha gasto aí uns dez anos para prepará-lo, porque eu queria, basicamente, responder essa pergunta. O que os doze aprenderam com Jesus sobre liderança que eles praticaram na implementação da igreja primitiva? E foi fantástico reler o livro de Atos. E esse livro não é um comentário sobre o livro de Atos, mas é, basicamente, uma resposta a essa pergunta. O que os doze aprenderam sobre liderança que a gente pode continuar praticando hoje, porque são princípios da liderança servil de Jesus que ajudam a gente a criar esse processo de liderança na igreja. Então, primeiro, comece pelo processo de discipulado. A hora que você tiver alguns discípulos já avançando nesse processo, você começa a identificar alguns deles e usa o mesmo processo de Jesus. Você começa a treiná-los com a bacia e a toalha para que eles entendam o conceito de liderança servil e não simplesmente sejam líderes para aparecer, ter o nariz empirado, estar com o microfone na mão ou coisa desse tipo. E, além disso, além de simplesmente capacitar esses líderes para liderança de cargos ou ministérios na igreja, não, é muito mais do que isso. Você capacita esses líderes para entender o que significa servir na sociedade, causar impacto no lugar onde eles estão. E isso muda tudo. Isso muda a perspectiva do pastor, da liderança e da igreja sobre como equipar as pessoas. Que tipo de capacitação você oferece, por exemplo, para os profissionais, empreendedores, empresários ou executivos que você tem na sua igreja? Normalmente as igrejas não sabem nem o que fazer com eles, a não ser esperar um dízimo maior, que eles assumam um cargo de liderança da igreja, mas não equipa eles para eles fazerem diferença na sociedade. Bom, aí vem, então, o terceiro processo nessa recriação da mentalidade de processos na igreja, que é pensar nas novas gerações. Bom, quando a gente pensa nas novas gerações, eu queria dar alguns dados para vocês, algumas informações que também estão num outro livro que eu quero indicar para você, chamado O Desafio de Alcançar a Geração 414. Eu sei que muitos de vocês conhecem a janela 1040. Pois é, o Luiz Bust, que é o mesmo criador do conceito da janela 1040, ele também é o criador desse conceito, da janela 414, que não é uma janela geográfica, é uma janela etária. Todo mundo que tem entre 4 e 14 anos. E, pasmem, 60% das conversões acontecem antes dos 14 anos de idade. 50% dos líderes são formados antes dos 14 anos de idade. 50% dos missionários são chamados antes dos 14 anos de idade. A maioria das conversões, a maioria dos chamados, a maior parte das pessoas que se tornarão líderes um dia são impactados nesse tempo. Isso, além de que é nessa faixa de idade que é formada a identidade espiritual dessas pessoas. Agora, uma pesquisa também feita indica que a igreja investe só 3% do seu tempo, da sua energia e do seu dinheiro nas novas gerações. Bem, se você recebesse uma herança de 10 milhões de dólares, onde você colocaria? No banco que te oferece 3% ao ano ou no banco que te oferece 60% ao ano? É lógico que no que oferece 60%. Mas por que vocês não fazem isso com a nova geração? Por que a sua igreja não investe muito mais tempo, dinheiro, energia, recursos para capacitar e discipular os pais, para que eles possam discipular os filhos e a igreja equipá-los para serem líderes, missionários, profissionais, pastores? Percebam que nós estamos perdendo essa geração entre os dedos. E esse é um dos motivos pelos quais eu tenho desafiado os pastores e líderes e as igrejas a pensarem como alcançar as novas gerações. Bom, perceba que com esses 3 processos, acho que você tem trabalho para uns 15 ou 20 anos. Você vai demorar alguns anos para implementar o processo discipulado até que todo mundo na igreja seja alcançado e dali você comece a tirar os líderes para que eles sejam equipados para ajudar na igreja e para influenciar na sociedade e dali você, do processo discipulado, você vai equipar os pais e discipular os pais para que eles discipulem os filhos e na hora que os filhos começarem a ser discipulados, você vai equipá-los para que eles sejam crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens que também influenciem e causem um impacto tremendo nos lugares onde estão, na sua comunidade, na sua cidade, na sua família e assim por diante. Percebam que nós estamos falando de um trabalho de longo prazo e é isso que causa impacto. Então, uma coisa crucial que eu queria compartilhar com você aqui é que quando a gente está falando em transformar sonhos em planos, nós estamos falando em pensar em longo prazo. Há cerca de 10 anos atrás, eu dei consultoria para uma igreja e eu fiz alguns desafios e aquelas pessoas, tinha algumas delas anotando, algumas não deram tanta importância para isso e se passaram 10 anos. E eu fui na casa de uma delas um tempo atrás e ela tinha o caderninho lá com tudo anotado, mas ela falou, Josué, em lágrimas, nossa igreja não ouviu o que você falou e continuou fazendo tudo o que sempre fez e 10 anos depois nós estamos no mesmo ponto. Na verdade, nós estamos um pouco pior. Então, minha gente, 10 anos se passa assim. 20 anos também. Se você começar hoje a investir nesses processos, daqui 10 ou 20 anos você vai ter outra história para contar. Então, eu queria deixar duas perguntas para você pensar. Em quais dessas áreas sua igreja tem planos de ação? E por onde você vai começar? Minha sugestão é comece pelo processo discipulado. Invista nisso. Comece com meia dúzia de pessoas. invista nisso e certamente você vai ter muitas histórias para contar daqui 5, 10 ou 20 anos. Espero ouvir falar de você e daquilo que Deus vai fazer em você e por meio de você no lugar onde você está. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho